Música Vou fazer o meu rinchinho na beira do rio só pra mim pescar Pra fugir do barulho, a cidade grande pra não estressar Lá eu fico aguentado, jogo um farelinho pra serrar o poço Até esqueço que no bando eu tô atolado até o pescoço Ai, como é difícil a vida do pescador Depois que ele gosta do zóio, na gaiada da taloca E o dia ele queima no sol, dando banho na minha occa Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a acabar Mas é pra arrancar minhoca, pra riscar os bagra e pra mais almoçar Ai, a lei com asco troca, eu jogo na água pra elas estragarem Mas é pra mexer na urna, eu faço de tudo pra não trabalhar Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele gosta do zóio, na gaiada da taloca E o dia ele queima no sol, dando banho na minha occa Foi chamar uma missão, acabou pro bão pra tarrafiar Ele dá umas tarrafadas e precisa quatro pra poder puxar Dia desses lá no corvo, ele apixou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca, uma onça parte dezoito e a rio Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele gosta do zóio, na gaiada da taloca E o dia ele queima no sol, dando banho na minha occa Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho e eu vou falar pro cês É um forturão danado, mas pegue a dourado e solta outra vez A peixada é uma miúda, mas tem uma vara que é pra comparar Se não der um metro e meio, mais forte o bichinho, devem piorar Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele gosta do zóio, na gaiada da taloca E o dia ele queima no sol, dando banho na minha occa Quando vai escurecer e vai guardar por dentro a hora de jantar Um arroz com cabuzira, um franguinho pedira que é pra variar Ai, nós ferra no truco, joga uma partida que é pra relaxar Ai, nós vai dormir tranquilo, pra no outro dia nós guardar pescar Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele gosta do zóio, na gaiada da taloca De dia ele queima no sol, dando banho na minha occa Ai, como é difícil a vida do zóio, na gaiada da taloca Ai, como é difícil a vida do zóio, na gaiada da taloca Ai, como é difícil a vida do zóio